Ela não liga, ela não liga Ela não liga, ela não liga, ela não liga Enquanto chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Enquanto chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje fala uma briga, fala de eu chegar em casa Depois da briga, chego pertinho dela, chamo ela de bezinho Ela vem me abraçar, é sempre assim Ela não liga, ela não liga, ela não liga, ela não liga Oh, 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 oh Ela não larga, e eu não larga com ela Enquanto chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Enquanto chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, e que eu não falo nada E hoje a palavra briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, eu sei que eu perdido nela Já vou dela de vezir, ela vem com minha braça Olha que se vê assim Ela não larga, e eu não larga com ela Ela não larga, e eu não larga com ela Enquanto chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Enquanto chegar em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, e eu não larga com ela Hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu palidão Vou te levar novinha, escuta meu batidão Eu me amarro no teu jeito, eu tô descendo até o chão Que você tá querendo escutar meu porrozão E todo final de semana, eu me conto o cabelo E tá tocando só no CD, tem que respeitar a pegada Só vinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta meu paredão Novinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta meu paredão Hoje é sexta-feira, eu vou ligar meu palidão Vou te levar novinha, escuta meu batidão Eu me amarro no teu jeito, eu tô descendo até o chão E você tá querendo escutar meu porrozão E todo final de semana, eu me conto o cabelo E tá tocando só no CD, tem que respeitar a pegada Novinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Agora faz o gemidão Escuta meu paredão Novinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta meu porrozão Simbora! Novinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta meu paredão Novinha me fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escuta meu paredão Simbora! Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou O mesmo corte de cabelo tentou Vou te contar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Ela errou Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou E o erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo ir de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua mão E não poder Veja lá Mas um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Gostamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com o meu peito Com o meu peito gritar Eu te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com o meu peito gritar Eu te amo Simbora E o nome dele é Eu te expulso e clavão Entre cês só seu amigo E não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Todo esse amor Que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua mão E não poder Veja lá Mas um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com o meu peito gritar Eu te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com o meu peito gritar Eu te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com o meu peito gritar Eu te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com o meu peito gritar Eu te amo Sim, bora! Oi, chama papai! Alô, gente, um pé de ferro, mercadoria! Me desculpa, vem aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maloqueiros Ficando em salar, caí boné pra trás Primeira hora da novela que a senhora gosta Mas vai ser disso que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus me pôs jogo fora do céu Chama papai, chama papai Olha quem é de qualidade Me desculpa, vem aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maloqueiros De camisa laca e boné pra trás Primeira hora da novela que a senhora gosta Mas vai ser disso que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito Porque ela mais fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vá me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E nos pintos eu compõe o pincel Alô, sou o Engonão Almas Alô, chicão do forró Aquele abraço Alô, peruano Tava pesado e desistido da minha profissão Larga meu quartulo e milho pro qualquer carrão Larga minha porta, minha esfora, também minha cela Ouça, tempo é bom de ensino sem viver Mas quando o pé se vaguejar E derruba a boi Desisto de tudo, deixo o resto pra depois A minha vida é essa e eu não quero outro A peça do vento na piscina Se eu nunca maluca Manda a boi, manda a boi Dá pra mordeira, sai o touro O baqueiro tá preparado E manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco arroba, meu cavalo é testado Manda a boi Manda a boi, dá pra mordeira, sai o touro O baqueiro tá preparado E manda a boi Manda a boi, pode ser vinte e cinco arroba, meu cavalo é testado Roda a balança, olha o seu hino Chama papai Chama papai Tava pensando em desistir da minha profissão Arranca meu quarto, devido por qualquer carrão Larga minha porta, minha esfora, também minha cela Ouça, tempo é bom de ensino sem viver Mas quando o pé se vaguejar E derruba a boi Desisto de tudo, deixo o resto pra depois A minha vida é assim, eu não quero um boi Apertando o vento na pente, é assim, ô lugar maluca Manda a boi Manda a boi, dá pra mordeira, sai o touro O baqueiro tá preparado E manda a boi Manda a boi, pode ser vinte e cinco arroba, meu cavalo é testado Manda a boi, dá pra mordeira, sai o touro O baqueiro tá preparado E manda a boi Manda a boi, pode ser vinte e cinco arroba, meu cavalo é testado Chama papai, chama papai E queda em qualidade É por razão, chama papai Ai, que delícia Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Vou aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Eu soubesse a feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse a feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E, 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 e É o fim daquele medo novo Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Estou aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto tempo Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber O que aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse a feito antes No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê Música Mandando ver, no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende da prazer Eu sei que logo sim te faço enlouquecer Faço dever, mandando ver, no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende da prazer Eu sei que logo sim te faço enlouquecer Faço dever, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido e pôr mal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido e pôr mal Vai passar mal Música Mandando ver, no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende da prazer Eu sei que logo sim te faço enlouquecer Faço dever, mandando ver, no vício da batida querendo se envolver Um estilo diferente que prende da prazer Eu sei que logo sim te faço enlouquecer Faço dever, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido e pôr mal Vai passar mal, vai passar mal Vira sua mente com meu corpo sensual Minha boca é quente, vem, não tem igual Tá todo carente, não pedido e pôr mal Vai passar mal Música Música Chama papai, chama papai Alô, Bonifá, faço divulgações Simbora Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dono do Mar Puxa uma porta E hoje eu vou me embriagar Desce mais a uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Alô, Dono do Mar Puxa uma porta E hoje eu vou me embriagar Desce mais a uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Alô, Cabela Sato Alô, Cabeludo Nosso amigo Cabeludo Porró Faz cachaça aqui pra mesa Faz cachaça aqui pra mesa Faz cachaça aqui pra mesa E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dono do Mar Puxa uma porta E hoje eu vou me embriagar Desce mais a uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Alô, Dono do Mar Puxa uma porta E hoje eu vou me embriagar Desce mais a uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça aqui pra mesa Faz cacha Vem me Você vai Ahmet na igreja E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Obrigado.